Eu quero convidar então os irmãos a abrirem as suas bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Estamos a estudar o livro de Romanos e estamos pelo capítulo 8. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 8, versos 31 ao 39. Romanos 8, do 31 ao 39. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar mais um momento em pé para a leitura da palavra. Romanos 8, do 31 ao 39. E diz assim a palavra do Senhor. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes? Quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos pela palavra que agora está diante de nós e pela palavra que vai ser exposta, Senhor. Ó Pai, ajuda o teu servo a pregar com fidelidade, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um que está a ouvir esta palavra. Prepara os corações como um solo fértil para esta boa semente que será plantada. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, então, como disse, estamos terminando o capítulo 8, né? Ainda temos uma caminhada aí, não é? Pelo menos mais oito. E, para alguns teólogos, este capítulo 8 que nós vimos, ele é considerado, talvez, o mais sublime, mais nobre de toda a carta aos romanos. O ponto central era assegurar aos cristãos a certeza da salvação. Esse é o tema central do capítulo 8. A certeza da salvação confirmada pelo Espírito Santo. O Deus que começou a boa obra irá completá-la. O capítulo começou, então, mostrando como o Espírito nos livra da condenação do pecado. Como nos fortalece contra as obras da carne. Seguiu mostrando como nos conduz como filhos e herdeiros de Deus. E terminamos, na última semana, domingo passado, mostrando como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intensos, porque nós não sabemos orar. O Espírito, então, leva as nossas orações diante do Pai e dissemos, usamos uma ilustração, dizendo assim, como se fosse um filtro. Ele filtra a sua oração e apresenta algo agradável, intenso, diante de Deus. Deus, que maravilha, que maravilha, sabemos que temos um Deus tão amoroso, que nos amou em Cristo, deu o seu Filho, nos salvou e agora nos concede a alegria do Espírito Santo. Para nos auxiliar, ensinar, orientar na nossa caminhada cristã, que Deus amoroso, que Deus sublime, que Deus amável. Deus nos conhece, Deus nos conhece e sabe que sem a presença dele, pelo Espírito Santo, nós teríamos muita dificuldade. Talvez o caminho fosse muito difícil, mas ele, o Espírito Santo, vai nos orientando neste caminhar. Deus é tremendo, Deus é bom. Agora, então, na sequência da carta, Paulo vai assegurar-nos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, versículo 39, na parte B. Eu queria fazer aqui uma pergunta. O que eu me faço? Quando eu ouço isto, ou quando eu leio, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o que isto vem ao meu coração? Qual o sentimento? Você consegue descansar no Senhor? Você, nas tribulações do dia a dia, consegue descansar no Senhor? Ou, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, você já começa a questionar a Deus, ou até mesmo a questionar a sua vida? Veja a relação que Paulo faz, Paulo faz relações, relação aqui de problemas, de toda a ordem de natureza, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Mas ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Lembre-se, Paulo está a falar para os cristãos. Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, Paulo vai oferecer aqui cinco argumentos com perguntas para provar que o cristão não pode ser separado de Cristo. E ele faz, então, perguntas retóricas, já falamos isso, é uma característica de Paulo aqui em Romanos. Ele faz a pergunta, tipo assim, eu vou fazer a pergunta porque eu sei que alguém vai perguntar, então eu já faço a pergunta e já respondo a pergunta. Então, ele faz a pergunta e responde a pergunta. Então, gostaria de convidar os irmãos a acompanhar e percorrer estes versículos comigo. Primeira questão que Paulo mostra aqui, ou o primeiro argumento que Paulo mostra está no versículo 31. Ele diz assim que Deus é por nós. Paulo, em face a tudo que já havia dito, nas questões apresentadas, ele faz aqui duas perguntas. A primeira ele diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Quais coisas? A tudo que Paulo havia dito antes, no capítulo 8. Principalmente, o que está no versículo 28 ao 30, que ele fala sobre coisas. Então, no versículo 28 ao 30, ele diz, sabemos que todas as coisas, quais são as coisas? Estas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse foi o tema da mensagem de domingo passado. E o que Paulo nos transmite aqui. Que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Que fomos predestinados para sermos a imagem do seu filho. E a nós que fomos predestinados, fomos chamados e justificados. É estas coisas. Mas, Paulo diz que ele nos glorificou. E falamos no domingo passado que essa expressão é interessante, porque Paulo coloca no passado algo que está no futuro. A glorificação é futura. Mas Cristo já lhe concedeu. É maravilhoso o nosso Deus. Ou seja, a vista disso tudo, vem então a segunda pergunta, ainda no versículo 31. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quem, meus irmãos, ou o que. Sejam os inimigos do cristão, sejam as dificuldades, sejam problemas espirituais, Deus está ao lado dos seus filhos e os protegerá. Então, quem será contra nós? Não me interessa. Deus nos dá garantia da sua presença nas nossas vidas. Deus nos fortalecerá. Se Paulo está se referindo aos salvos, então o nós são os libertos por Cristo. Aqueles que são selados com o Santo Espírito. Aqueles que já não há nenhuma condenação. Então, se já não há nenhuma condenação, daqui a pouco ele vai perguntar, quem os condenará? Meu querido, você precisa refletir se você é um dos nós. E se você não é um dos nós, você precisa deixar o Espírito Santo chamá-lo a ser um dos nós. desculpa que é esta palavra estranha, ser um dos nós. Mas pertencer a esta classe que Paulo está a dizer. Porque Paulo se inclui, ele fala nós, ou seja, ele está se incluindo, e ele está falando para um grupo. Ele está falando para a Igreja de Roma, e está falando para a Igreja de Pombal, hoje, neste momento. O segundo argumento que Paulo vai questionar aqui, ou vai expor como forma de entendimento de que o cristão não pode ser separado do amor de Cristo, está no versículo 32. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Paulo está a dizer que Cristo morreu por nós. Paulo nos deixa mais uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, novamente, o entregou porventura, a pergunta, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Interessante, porque nós vemos aqui uma argumentação de Paulo em ordem crescente, do maior para o menor. Interessante isso. se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, que é o seu próprio filho, a parte 5, está lá no capítulo 5, versículo 8, não vamos ficar lendo, mas ele fala exatamente sobre esta questão, mas ele está aqui a referir novamente aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, sendo filhos, não nos dará as coisas? As coisas. Lembre-se que nós falamos no capítulo 8, que nós somos filhos adotados do Senhor. Ou seja, você não tinha participação, e agora em Cristo, que é o primogênito, você é filho. se Deus te chama de filho, ele não vai te dar as coisas para você? Se você é o filho, se você é filho, se ele nos deu Cristo, o seu próprio filho, para nos trazer salvação, algo grandioso não vai dar as menores, que são as outras coisas. Sabe, meus irmãos, eu fico meio preocupado quando eu falo sobre coisas, porque eu não quero que você entenda que Deus vai te dar bens materiais. Não são essas coisas que ele está a dizer aqui. Quem estava aqui domingo passado ouviu quando nós dissemos que sabemos todas as coisas que operam para o bem, Paulo estava se referindo de coisas terríveis. isso também não quer dizer que Deus também não pode te dar coisas materiais. Mas eu não quero que a tua mente seja contaminada por essa teologia demoníaca chamada de prosperidade. Não foi por isso que Cristo morreu. Ele morreu pela sua vida. Foi pela sua vida que ele morreu. E nós já somos gratos. Já somos gratos, meus irmãos. qualquer coisa que venha agora é lucro. Lucro. Paulo vai dizer, inclusive, que morrer é lucro. Qualquer coisa é lucro. Porque agora eu estou em Cristo. E Paulo disse que Deus em Cristo nos concedeu graciosamente. Palavra maravilhosa, porque nos lembra a graça com que nós fomos adquiridos. Lembramos que pela graça é que nós fomos salvos. Em seu plano eterno, Deus já nos salvou e já nos tornou seus em Cristo. Ele graciosamente nos concedeu perdão dos pecados, concedeu justificação, Ele está a nos conduzir graciosamente em santificação, Ele concedeu graciosamente vida eterna, Ele nos concederá graciosamente de novos céus e nova terra. Tudo pela graça. Qual a tua participação nisso? Nenhuma. Nenhuma. Você não teve participação nenhuma nisso. Tudo é pela graça. Pela graça sois salvos. Todas as coisas aqui nos reportam então, como eu disse, ao versículo 28. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se, eu já disse aqui para os irmãos que nós sempre precisamos ler o texto dentro de um contexto todo. Nós não podemos ler um versículo, mas nós temos que ler o capítulo e, quiçá, muitas vezes, o livro e, quiçá, muitas vezes, a Bíblia para entender um versículo. Então, estas coisas que Paulo está a dizer, ele está a dizer sobre o que ele falou no versículo 28. Está a falar sobre isto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus, graciosamente, nos considerará todas as coisas que nos fortalecerão nesta jornada, mesmo que sejam provas. Ele concedeu o seu bem maior, o seu filho Jesus. Ele não nos consideria o seu bem menor, que são todas as coisas. É assim que Deus tem conduzido o seu povo do maior para o menor. Lembra-se? Mateus 6, 38, o sermão do monte? Buscai primeiro o reino de Deus de Deus de Deus e a sua justiça. É o maior. E as demais coisas serão acrescentadas. É o menor. Devemos buscar o maior de Deus, porque o menor ele nos concede. O terceiro argumento de Paulo aqui está no versículo 33. Ele diz que Deus nos justificou. Paulo pergunta, quem tentará, quem Paulo aqui usa um termo que ele usa muitas vezes em suas cartas. É um termo jurídico, acusação, um termo de justiça, acusação, para expor o seu pensamento. Percebam que Paulo dá nome agora aos nós. Agora ele já dá o nome, ele fala aos eleitos. Agora o nós já não é mais subentendido, agora já é claro, é os cristãos, aqueles que foram chamados, aqueles que estão em Cristo. Então agora ele já mudou, já não chama mais nós, mas ele fala os eleitos, aqueles que estão em Cristo, os cristãos. E por quê? Porque ele precisa dar entendimento ao que ele falou no versículo 28 ao 30. Quem pode acusar de algo os eleitos de Deus? Ninguém. Mas perceba, não porque não haja motivos de acusação. Será que não tem motivos para sermos acusados diante do Senhor? Pensa. Vou te dar dez segundos, que é um tempo maravilhoso. Tem muita coisa para nos acusar. Só hoje, talvez, já tenha algumas coisas para nos acusar. Nossa vida, meus irmãos, é uma vida que há um confronto com o pecado. Há uma luta contra a carne. Muitas vezes, nós somos perdedores. Então, acusação, motivos há. Motivos para sermos acusados há. se começarmos a pensar um pouco como temos nos portado, veremos que há muitos motivos. Sabe, meus irmãos, mesmo dentro da igreja, há motivos para a condenação. infelizmente, ainda há isso no meio de um povo. E por quê? Porque o pecado também continua no meio do povo. Como pode irmãos que dizem que não se dão com outros irmãos? Que pecado terrível. Esse pecado é terrível. Como pode alguém negligenciar o outro, a situação do outro, a vida do outro, não pode dizermos que somos cristãos, mas não apresentamos obras dignas de frutos de justiça. Meus irmãos, nós somos terríveis. Paulo usa uma expressão muito bem colocada, nós somos pior miserável. Paulo, ele vai fazer uma relação de motivos aqui, lá no capítulo 1 e 2, eu não vou lê-los, mas se você tiver um pouco de cuidado, leia o capítulo 1 e 2, você vai ver quantos lugares você se encaixa lá, quando Paulo fala sobre a perdição de toda a criação. Mas então, por que ninguém pode acusar-nos se há motivos para acusação? Porque Deus já nos justificou, Deus já nos tornou justificados, Deus já nos atribuiu justiça, tão perfeita que ninguém, nem homens, nem anjos, nem demônios, podem nos acusar. vou dizer aqui uma coisa, nem mesmo Deus pode nos acusar. Que grande amor do nosso Deus. Porque ele já nos elegeu, porque ele já em Cristo nos tornou justos. Pensou? que juiz perfeito que é Deus. Ele já declarou a sentença, ele não revoga, ele não revoga a sentença, ela já foi dada. A quarta questão que nós vemos aqui, está no versículo 34, Paulo vai dizer que Cristo intercede por nós, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Na sequência do versículo 33, na realidade nós poderíamos ler 33 e 34 juntos, porque são duas acusações muito semelhantes, mas eu prefiro lê-las separadas. Paulo faz essa pergunta, quem os condenará? Paulo está perguntando, quem pode condenar aqueles pelos quais Cristo morreu e pelos quais ele pagou o preço da condenação? aqueles pelo qual na cruz ele sofreu a condenação que cabia a nós, a cruz era nossa, mas ele carregou, os cravos eram nossos, mas ele suportou, a coroa era minha, mas ele colocou, ele a recebeu, tudo era meu, mas ele suportou, tudo era seu, mas ele suportou, então, quem os condenará? Mesmo sem pecado, ele se fez pecador por nós, esse é o preço da cruz, quem pode condenar aqueles pelo qual Jesus ressuscitou para vencer a morte e ressurgir como meu representante diante do Pai e está nos céus à direita do Pai onde intercede continuamente por nós? Quem poderá condenar aqueles que o Pai perdoou? Quem poderá condenar aqueles pela qual Jesus intercede nos defendendo por causa das nossas fraquezas e tentações? Quem poderá? Jesus tem trabalho intenso, meus irmãos. Dia e noite, diz a palavra do Senhor, ele intercede por nós diante de Deus Pai. Dia e noite, dia e noite, não tem sábado, não tem domingo, é dia e noite, intercedendo por nós, pecadores, falhos, mas pelo qual ele morreu. Nós vimos no versículo 26, a respeito de como o Espírito também intercede por nós, que o Espírito intercede a Deus pelas nossas orações. E agora nós vemos Jesus intercedendo pelos nossos pecados. Trabalho de equipe. Jesus é o nosso advogado diante do sumo juiz. Ele está constantemente nos defendendo. cada vez que você ou que eu cometemos uma falha, Jesus se apresenta diante do Pai, nos defendendo. Nós damos muito trabalho. Quinto argumento de Paulo aqui, dos versículos 35 ao 39, ele vai falar sobre o amor de Cristo que está em nós. Paulo, nos primeiros quatro versículos aqui, mostra como Deus nos concede a certeza do seu amor. Não havia nada em nós para recebermos este amor, mas Deus nos amou primeiro. Mas agora parece que ele se volta para nós com uma série de perguntas à nossa firmeza em Cristo. Até agora ele estava expondo uma nossa defesa, agora ele vai para o nosso lado. Vai fazer uma série de perguntas que implicam a nós. será que há algo que pode nos fazer vacilar? Paulo vai fazer essas perguntas agora. Ele já nos disse que ninguém pode tentar acusação contra nós. Ninguém pode nos condenar, mas será que há coisas, será que há situações que podem nos levar a um fraquejo, a um vacilo? Paulo vai então apresentar aqui duas listas de coisas que alguém poderia pensar que os separariam do amor de Cristo? Que pensariam. Nós podemos pensar isso, eu já disse aqui no começo, quando cometemos uma falha assim, será que isso me afastou de Cristo? Bom, já viram que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas é importante que nós olhemos para o que Paulo diz. E Paulo, nos versículos 35 ao 37, ele vai fazer uma lista de sete sofrimentos que podem vir sobre o crente. Sofrimentos estes que ele próprio já havia experimentado. Em Coríntios ele faz uma lista dos seus sofrimentos. Só faltava um aqui, que Paulo pôs aqui, que ele ainda não havia experimentado, que é a espada. Ele ainda não havia, ainda, depois ele experimentou, mas ainda não havia experimentado. Interessante, porque Paulo faz esta pergunta, quem nos separará do amor de Cristo. E quando ouvimos esta pergunta, quem, nossa mente nos leva a uma pessoa. Quem é uma pessoa? Mas Paulo faz a pergunta, quem, mas relaciona-se, relaciona-se a coisas. Interessante isto. Esta forma de se referir mostra a dimensão do sofrimento que ele vai apresentar. como se fosse, aqui é uma expressão, Paulo usa muito essa expressão do cenário grego, é como se fosse gladiadores contra nós, uma grande luta. Paulo usa muito esta ilustração nas suas palavras. Então, quando ele diz aqui, ele vai dizer estas frases ou estas palavras, quando ele fala quem, ele está dizendo assim, isto é como se alguém muito forte viesse contra você. um gladiador, por exemplo, viesse contra você. Então, ele começa a dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou fazer a pergunta e você responda para você e para Deus. Será a tribulação? Será que sofrimentos? Será que situações extremas, de dores extremas? Será que algo que te deixa terrivelmente derrubado, acamado, enfraquecido? Será que isto pode separá-lo do amor de Deus, a tribulação? Paulo faz outra pergunta. Angústia são sensações causadas pelo sofrimento. Será que angústia, angústia da perda de alguém querido, angústia da perda de uma pessoa muito chegada, a perda de um emprego importante? Será que angústia pode levá-lo a se separar do amor de Cristo? Mas Paulo ainda não satisfeito, ele continua. Será a perseguição? E agora aqui ele começa a apertar. Agora ele começa a apertar, não sei se os irmãos percebem. Perseguição é ser perseguido por causa do nome de Cristo, algo que já estava a ser sentido quando Paulo escreveu aqui. Ele próprio já havia passado por muitas, por causa do amor de Cristo, por causa da palavra de Deus. E você? Já experimentou a sensação de perseguição religiosa? Já experimentou suprido os seus direitos religiosos de adoração? e se nós viermos a sentir? Como será? Paulo continua. A perseguição ele leva a fome. Então ele fala, será a fome ou nudez duas situações decorrentes da perseguição? Se você começar a passar fome, será que você vai negar o seu Cristo? Será que se você tiver tudo tirado, tudo, tudo, casa, carro, família, tudo, 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 só não toca na sua vida? Será que se você tiver tudo tirado, será que você vai negar a Cristo? Ou mais? Fazer como a mulher de Jó amaldiçou o seu Deus e morre? Será? não é Paulo que está a fazer a pergunta, meus queridos, é Deus, é Deus, porque Paulo está a falar o que o Espírito Santo o impulsionou a falar, é Deus que está a fazer esta pergunta para nós, e ele termina dizendo, o perigo ou a espada, ou seja, se você tiver com uma espada na sua cabeça, será? Será? Você já pendurou sobre isso? Você já parou? Ah, pastor, não quero nem pensar nessas coisas. Pois, eu acho que você devia pensar. E nós deveríamos clamar ao Espírito Santo que nos fortaleça de forma tal que nada possa nos separar do amor de Cristo. Nada possa nos separar do amor de Cristo. Paulo vai citar aqui no versículo 36 uma parte do Salmos 44 que é o versículo 22. Ele ali diz que aquele versículo nos mostra que já deveríamos esperar isto. Paulo vai dizer assim, vocês já deveriam esperar porque já foi anunciado muito antes estas coisas. A palavra ali faz uma referência ao sofrimento do povo de Deus. E o versículo diz isto exatamente que está escrito aqui. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso é o que já, vamos dizer, foi profetizado pelo Salmo, que seria assim, o povo de Deus seria desta forma tratado. então então nós já estamos avisados. Estamos avisados pelo Salmo, estamos avisados por Romanos, a Carta aos Romanos, estamos avisados pelo próprio Deus. Meus irmãos, quando lemos passagens como esta, não há quando não questionar determinadas igrejas que pregam teologias onde colocam o cristão que foi salvo para obter favores terrenos de Deus. Onde será próspero, não terá dificuldades, algumas dizem que nem enfermidade você deveria ter. Mas não é isso que eu aprendo lendo as escrituras. Não é isto. Pelo contrário, o que vemos é Jesus dizendo que o caminho é estreito, a porta é estreita, que teremos aflições no mundo. É isso que eu vejo Jesus dizendo. Eu vejo que Deus não nos livra das dificuldades, mas ele permite com uma forma didática, nos ensinando para que possamos crescer espiritualmente. Nós só crescemos pelo Espírito quando somos testados na fornalha, quando somos lapidados no fogo. Só dessa forma, meus irmãos. Quando está tudo muito tranquilo, nós nem vemos a igreja, quando está tudo calmo, mas deu uma dor de barriga, a igreja enche pessoas pedindo oração pela dor de barriga, e devem orar por isto, eu não estou a dizer o contrário, eu estou a dizer que nós devemos ter prioridades, e a prioridade é ser fortalecido pelo Espírito para os dias maus, esta é a nossa prioridade. no versículo 28, dissemos que Paulo se refere a todas as coisas que cooperam para o bem, são palavras de sofrimentos ali, muitas vezes nós vemos essas palavras expressas nos para-choques dos caminhões, tudo coopera para o seu bem, e a gente, glória, é glória, entenda o versículo, talvez a glória seja menor, ou maior, as dificuldades da vida, meus irmãos, trabalham a nosso favor, não contra, além disso, Deus nos concede vitória através desses sofrimentos, ele diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou, versículo 37, em todas as coisas, quais coisas? Perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, é nessas coisas, ele está se referindo ao que ele falou, Paulo concede aqui uma garantia, isso é que nós precisamos entender, ele concede uma garantia de vitória sobre todas essas situações, por meio de Cristo que nos amou, por meio de Cristo que nos amou, sim, meus irmãos, nós vamos ter muitas tribulações, mas o próprio Cristo nos concederá vitória, Paulo diz que suportar essas aflições é permanecer firmes na fé, nos tornar mais vencedores, essa expressão aqui, mais que vencedores, ela não tem uma expressão, uma tradução muito exata, mas ela poderia, é super vencedores, essa expressão, mais que vencedores, teria uma dimensão muito maior, é isso que Paulo está a dizer através da palavra do Senhor, a segunda lista que Paulo faz aqui está nos versículos 38 e 39, não é? Paulo, ele agora aumenta a lista de sofrimentos para 10, primeira lista, lista, vamos dizer assim, corporais, físicas, eram 7, agora espirituais é 10, ou seja, a situação vai apertando, vamos ver novamente aí, versículos 38 e 39, quais são essas dificuldades, ele diz assim, pois estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, é uma afirmação, não é uma questão ou uma pergunta, é uma exclamação, nada poderá nos separar do amor de Deus, ponto. Mas vamos olhar um pouco para essa lista, na lista, Paulo diz que nem coisas do presente ou do futuro, de cima ou de baixo, governo deste mundo ou governos invisíveis, e termina, nem qualquer outra criatura, veja os contrapontos que Paulo faz, ele diz assim, nem a morte, nem a vida, contrapontos, ele não pôs a vida e a morte, mas ao contrário, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, aqui anjos mesmo, nem os principados, aqui esta palavra, aqui neste lugar, ele está falando sobre os governantes do mundo, não é ainda o outro principado que ele vai falar adiante, aqui são os governantes, nem eles podem nos separar do amor de Cristo, nem as coisas do presente, as situações que nós vemos, nem as do povo vir, que poderão ser piores, e ele já está adiantando, nem esta, nem aquela que a gente ainda não sabe, que ainda está lá na frente, nem essas, mas, nem os poderes, nem a altura, ele está a dizer assim, tipo assim, nem as coisas que estão no céu, nem a profundidade, nem as que estão no inferno, seria mais ou menos isso que Paulo está a dizer, nem qualquer outra criatura, deixa eu ver, será que eu esqueci de alguma coisa? Então é o seguinte, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, nada, poderá nos separar do amor de Deus, meus queridos irmãos, aqui está a base estabelecida por Paulo no capítulo 8, da nossa certeza da salvação, nada poderá nos separar do amor de Deus, certeza, pergunta, você tem essa certeza? O seu coração está em paz? Você tem essa convicção? Se você não tem, meus irmãos, ou meu irmão, ou minha irmã, se você não tem, você precisa falar com o Senhor. Eu gosto muito de João quando ele diz que é o Espírito quem convence o homem, como é que ele convence? Através desta palavra que está a ser pregada hoje. Se você está se sentindo incomodado, é porque o Espírito Santo está incomodando. Se aquilo que eu estou a falar está a te passar ao lado, é porque ainda, lembra de Paulo, ainda não é o teu tempo de salvação. Mas se ele está a falar no seu coração e você ainda tem dúvidas sobre isso, não vá embora. Não vá embora. sem falar com o pastor. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu não tenho essa certeza. O que é que está acontecendo? Paulo expõe aqui a segurança da salvação. Segurança. que segurança sou de Jesus. Que segurança. E já desfruto desse gozo. Você tem que desfrutar agora o gozo de ser salvo em Jesus. Uma segurança tão profunda que nada pode nos abalar. não é que é porque nós tenhamos uma força especial, sou forte, nada vai... Não, não. É porque Cristo nos sustenta. E Erzbe, um teólogo, ele diz a respeito deste capítulo, frase dele, Estamos livres do julgamento, pois Cristo morreu por nós e temos a sua justiça. Estamos livres da derrota, por Cristo vive em nós, por seu espírito e participamos da sua vida. Estamos livres do desânimo, pois Cristo virá nos buscar e participaremos da sua glória. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós e nada poderá ser separado do seu amor. Nenhuma condenação, nenhuma obrigação, nenhuma frustração, nenhuma separação. E eu quero, então, terminar deixando diante dos irmãos aqui algumas questões. Primeiro, nós vimos que se Deus é por nós, então quem será contra nós? Agora, meus irmãos, e se Deus não for por nós? E se Deus não for por você? Quem poderá livrá-lo da mão de Deus? A palavra do Senhor diz que Deus é inimigo de todo homem por causa do pecado. Você já pensou isso? Se Deus não é por você, Deus não é por você. Então, nada disto que nós lemos aqui é para você. Pelo contrário, você está debaixo de toda esta condenação. Quem poderá livrá-lo das mãos de um Deus poderoso? Quem poderá socorrê-lo? Se você não está em Cristo, então você está com aqueles que são contados, que estão contra Deus. mas ainda há tempo e o tempo se chama agora. Segunda questão, nós vimos que Deus justifica porque não há acusação para os seus. A pergunta que eu faço é e para os que não creem, quem os defenderá? a acusação está totalmente sobre eles, ou seja, estão debaixo da acusação de todos, inclusive de Deus. A ira de Deus está sobre todos os que rejeitam o seu chamado, mas como eu disse, ainda há tempo e o tempo se chama já. Terceira questão e última, diante dos nossos pecados nós temos Cristo, nosso advogado intercedendo por nós. Pergunta, mas e se você não tem Cristo? Quem é que defende você diante de Deus? Os seus pecados serão pesados contra ti. Se não tem Cristo, como poderás permanecer na fé? quando vêm as aflições, onde vamos buscar o socorro? Em homens? No poder? No dinheiro? Tudo isto é efêmero e passageiro. Você pode até se achar que é vencedor hoje porque você conquistou coisas. Mas e no futuro? Quando for chamado a presença do santo juiz, quem o defenderá? não haverá vitória, apenas derrota. Na cruz de Cristo está a certeza da nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia e que Deus possa derramar a graça sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.